Meu parceiro, autêntico CA, revelando vários MC aí, então no Oeste é nóis Tamo juntão mais ou menos assim, é o consciente, ó O telefone tocou, na madrugada chega me arrepiou Quando meu mano que tá preso ligou, e aí irmão a liberdade cantou Vem me buscar que o juiz libertou, eu caí da cama naquele instante Mas de mil km, V6 lá tá distante, mas não importa, isso não é relevante Vou dar um abraço no meu irmão de sangue, eu montei na meota e o cabo enrolei Doze horas de viagem eu vou fazer em seis Chegou o dia que eu tanto sonhei, meu mano livre já não deve pra ler Quando eu cheguei na porta da unidade, te dei um forte abraço e vai no toque da nave Sentir a brisa, o ar da liberdade, não é um sonho, agora é realidade E quem já passou, tem uma noção, pelo retrovisor eu vi a sua emoção Chega a brilhar com os olhos do meu irmão, são momentos que toca no coração Quando chegou em casa na coroa te abraçou, ele falou pra ela que ia virar trabalhador Graças a Deus meu irmão se regenerou, essa é a visão pra quem nunca lá passou E a liberdade, canta a liberdade, juiz liberta o réu, destranca as trancas das grade Deixa meus manos viver em liberdade, o que faz o monstro é a palavra saudade Saudade e a liberdade, canta a liberdade, juiz liberta o réu, destranca as trancas das grade Deixa meus manos viver em liberdade, o que faz o monstro é a palavra saudade Vamos continuar assim ó, rima na hora, autêntico CA, tá ligado é nós que tá É o autêntico CA que manda pesadão, os menelês do consciente, sou MC França, a nova geração Revelação da zona oeste, direto de Jajá voador, logo logo cê vai ver a novidade que o som do França estourou Pô, nós tá cantando, rimando, usando as palavras aqui, improvisando O momento tá batendo, mano, tá mó frio, mas nós tamo aqui cantando Não importa o clima, não importa a neblina O que importa quando o parceiro faz o bicho e o manda a rima Antes de sair de casa eu faço uma oração Eu peço ao meu senhor pra que me dê proteção Tamo juntão, autêntico CA é nóis